E já to aproximando a Alpha aqui Não tem ninguém de MG não né O Predator falou que ia fazer um MG Você fez o Predator? Fez, fez Vai você o Zen então Ah, o Zen está um spotzinho maneiro Deixa eu ver aí tio Não sei lá Fazer um rodagem, não entendo Nem lembro do que eu tava mano E agora Tem algum médico? Negativo, só eu Eita Os cara tudo passam lá no fundo Tô bem aí pra ajudar a nossa pressão Só vem Ela não monta né Coloca desse lado aqui ó Desse lado aqui Tá chegando aí Dev Ah, beleza Tô atrasado, tava de Barbie ali mano Não foi mal Deves Hum? Você vai sair de perto daí Chegaço, cuidado Nem na caixa Aqui no container Você está em problema agora A***** Ai 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 Tô tomando, tô tomando Ah mano Olha lá Olha o gás O gás não pega nos amigos Como é que... Esse mapa seria bom ter um Commander né Alpha secure Não vê que havia estado lá na forma Posso fazer o Commander né dai Vai ficar sem médico Eu acabei de pegar aqui Faz, faz você então Eu vou de médico então Pode ser? Pode ser não Ai Agora o dash de médico já tá pronto Tô com os motiles na Alpha Você tá no BP Predator? Como é que é? Você tá no BP? Tô Caralho velho Que puta rico é esse? Então... Na verdade você tá dando um lag pra mim Acho que é por esse Espera passar a fumaça Boa galera Boa 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 Só o Def não morrer agora e boa Alguém ai mas eu não consigo enxergar em ninguém Provavelmente entra no tanque é Boa Eles estão atrás do tanque Boa Def Peguei 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 Boa 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 Lino Eu vou levar... Eu vou levar um carro de loadout ali nos Minos Pra eles tão loadout perto Será que eles tão aqui né? Ah não eles... Tem caixa aqui Quem vai querer comigo então? Alguém vai? Não a gente vai montar aqui uma base Levem um carro de loadout com vocês Levem um carro de loadout com vocês Pra vocês Pra vocês Positivo Vou dar com o Dev Positivo Ah tô com... É... Vou pegar a esquerda Ai ferido Vou mandar... Vou mandar um aéreo lá na Brava Nossa o cara tá covenado do meu lado Fudeu Ih já tá Eu acho que não é pegando eles não Eita Bota Def Bota Def Caralho 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 Morri Eu também morri Você respawnou sem perna velho Ai eu fiquei impressionado Falei caralho Então ele dava pra fugir Um amigo na rua lá Nha Nha Entrei Nha Nha Daí foi mal minha Perdão Nossa o seu atilharia é muito foda É Essa daí é muito da hora Ó Nossa Isso daí é muito louco Tipo um CS Digamos Isso aqui é muito bom Cara Ele é bem frenético Opa Mas é isso Acompanha a live ai Eu peço a vocês rapaziada Fortalece o canal ai O canal vai ser focado só em games táticos ai Ready or not 6D de Fallujah Ou Insurne em si mesmo E... Se inscreve na Twitch mano Twitch barra salve def Que é slv def Eu to ao vivo nas duas Que isso ajuda pra caralho mano Projeto ai Fechou? Eita porra O Ricardo ta sopendo tiro pra porra ali Deixa eu desmontar os cara aqui Pra não atrapalhar né Gameplay dos cara Pera ai Ó o cara ali ó Ó Eu futuramente vou trazer uma gameplay com o rapaz da Xbox mano O Pepe, os amigos meus, a galera do canal ai também Tem inimigo ali na delta ainda Que isso não tem Que isso não é Que isso não é Eu o cara ali Que isso não é Que isso não é Que isso não é Caralho Uau Caralho Eu não estou fora de cama Eu não estou na frente é possível direita a galera joga muito aqui mano rapaziada joga bem pra caralho e esse o mapa mod mano sempre é mais difícil buscar ligado que nem a proporção aqui a gente tá em 6 para 26 mano as vezes vai para 30 e aí tem alguém no primeiro lugar caralho isso é barriga inimiga caralho nossa senhora caralho mano você joga falou já jogo jogo sim jogo sim tô com ele aqui baixado aqui só vou pegar uma leve só dele para jogar mano ainda tô pegando o jeito do game não tô tão bom lá ainda tá ligado é mandando o assassin lá pra pro morro e aí e aí e aí e aí e aí Vamos mudar de posição, vou prender. Vamos lá, vamos lá. Você vem? Vou lá buscar o carro. Vamos lá. Vai passar por aqui ou vai rodar lá por cima? Eu vou passar, vou passar. Minha arma bugou, mano. Calma, deixa eu pegar uma outra arma do chão pra ver se desvulga. Sabe quando a arma fica lá na frente? Ah, sim. A FAO e a SA estão com esse problema aí. Não, a G3 agora do nada. Tava de boa, aí agora ficou. Tem algum médico? Opa. Vou me matar aqui, peraí. Não, não, se mata não. Tô de médico. Peraí, é que tá bugado. Ah, tá. Avisa. Avisa quando chegar uns 50% aí. Ah, agora foi. Vamos ver se dá pra subir aqui. Vamos ver se dá pra subir aqui. Tô com uma... Tô com uma possessãozinha aqui. É, mano. Há meia. Há arranco uma avião. É isso aí, né? Não é. É, mano. Têm отправ... From... Há 11, né? Somos a cara que está chegando agora. Um beijão aqui. Um beijão aqui. Com um beijão aqui. Um beijão aqui. Caralho, até alguém ganha na fumaça Opa, valeu, quem se inscreveu aí? Carro, carro, carro Tá na minha esquerda aí, rapaziada Sem isolamento, sem isolamento Vamos dar uma granada Granada pro objetivo Boa, 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 carro batido Boa, boa Eu não pensei só fogo e apoio mesmo Acertar esse C1 nessa distância aqui Vai ser danado Objetivo segurando Limpasse Segurando Pô Sai o carro Sai o carro e foi embora Acho que eu vou Caramba, quem tá na guarita lá em cima? Que da hora Nós estamos aqui cooperando Agora que eu vi Os caras ali narrando o jogo ali em cima Os caras tava fazendo um samba Né Terraço Narrando o jogo de Varza William Tem PVP no PC? Tem, obvio A gente vai bater muito inimigo aí no ponto Mas fazer a última verificação Que a gente não tem certeza se tem dentro Positivo Eu vou começar a fazer a verificação lá Tô se mando Tô se mando junto Esquerda Entrando Abrindo na direita Fazendo a captura aí Tô no segundo andar Tô no segundo andar do objetivo O Predator, eles descem desse morro aqui também Eles descem daqui também? Sim, sim, alguns né Tô no segundo andar Valeu Gouveia, valeu, valeu Tamo junto Eu preciso de artilíria explosiva aqui Fala em Estação Isso é observador Recomendando Recomendando explosivos aqui Fira a arma Fira eles Fira eles Fira 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 em casa Espere por isso Caralho 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 Ei mano Não vou agua Eu acho que vai dar ruim Olha o carro aqui O carro aqui Vou tentar explodir ele Deu Porra Pô, valeu Nossa, vai Ai, eu vou descer, tô tomando dano Não ri de novo Me lembro dos caras lá, pô Não tá trocando DSG sobre Como era na época do play lá Esse aqui vem PC, pôrra Tem um carro aí, hein, tem um carro aí, cuidado O carro não, cara Ele não, demorou Foi mal Tô sem munição, prende Espera um dia a gente poder jogar junto De novo, mano, na moral Cês jogam bem pra pôrra Nossa Direto, ele tá jogando PVP pra caralho Desculpa Desculpa, desculpa aí que eu saí correndo Quase... Mano, é um quilômetro, velho Quadrado Positivo Tem carinha aqui Tá com a granada aí Tá com a granada aí dentro Vou fazer, vou fazer a granada Mandar uma pra mim Tô dentro, tô dentro Tá do outro lado, Def Tô pro outro lado Aí eu bati É, azul dentro do ponto aí Pode deixar que fica eu e o Def aqui Se ficou de fora, não foi? É, não sei de onde os caras estão vindo Puta, o cara caiu aqui, mano Tô tudo embaixo, Def Fiquei pela direita Positivo Eu vou descer a escada, vou marcar a esquerda Marcar a direita aqui pra mim, por favor Esquerda é minha Fazer um barulho aqui, ver se eu consigo chamar eles aí Preciso carregar, preciso carregar Tem cara aí, tem cara aí Tem cara aí Aí, voltei, voltei Voltando a marcar a esquerda On the ground now Tossing an incendiary Cover me Fet you Get down on the ground Voltando a marcar aania Conhexe Voltando a file Voltando a janela Pro associated Vou dar Clка Vamos lá! Boa, boa, boa! Boa! Quem deu essa bazucada aí, obrigado, hein! Vê do céu essa! Sem mais visão do hotel, tá? Parece que tá limpo. Uma segunda checada. Eu vou ficar no segundo andar dessa casa aqui pra fornecer apoio aérea pra vocês no hotel. Você precisar de um controle novo, 500 pontos. É, pega uma casinha dessas aí pra você aí. Positiva. Isso aqui é o final, eu acho, hein! Tem uns caras lá na barraquinha lá, ó. De sniper, véi. Se respawn na carro ali. Ah, mandaram assassin, boa. Se liga no helicóptero chegando, mano. Oh, olha que foda, véi. Se ele, vê em uma chamada de carro. Veja no escapada! Seguindo, veja no escapada! Segue no escapada! Segue no escapada! Seguindo! Segue no escapada! Segue no escapada! Segue no escapada! Ah é, tem a carta de engenheira, o cara montou uma barricada aqui velho. Vai lá, vai lá. Vindo pela direita do lago ali ó. Nossa. O que você quer dizer? A carta não vai. 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 Ah, eu carreguei sem querer velho. Peraí, dois carros? A carta não vai. Uh. Ah, não vai. Não vai. Não é não Tô ficando sem munição Tô ficando sem munição Tô ficando sem dúvida Tô ficando sem dúvida Tô ficando sem dúvida